A prova disso é a dona Ângela. E aqui, nem é preciso narrar, chamar a atenção para os detalhes. A atitude desta mulher revela o que o ser humano tem de melhor. Quanto custa? R$ 6,19. Moça, você não pode me ajudar? Espera aí. Compre um chocolatinho pra ela. Aí você me dá e eu passo no meu cartão, então. Passo? Passo, pode deixar. Então tá bom. Não tem problema não. Dá um beijinho aí, Ana, pra agradecer. Não, não obrigada. De nada, amor. Ainda falta R$ 14,00. É? É, pode chocolate. R$ 14,00? R$ 14,00. Quanto custa? É que o senhor tem que levar? Não, porque a neném só come isso, só pode, que senão... Deixa... Obrigado, moça. Obrigado. Obrigado. Bacana da sua parte, hein? É. É, eu tô aqui. Tá bom. Tá bom. Já passei com a mão na vida já. Passou fome, né? Já, mas tem mulher. Agora passou fome, moça? Já, demais. A senhora nasceu aonde? Eu nasci aqui mesmo em São Paulo, mas a minha vida foi muito cruel. Graças a Deus, eu tô pra minha casa, minha mãe tem um bom serviço. O que que aconteceu com a senhora? Coisas da vida, né? Eu também pedi... Meu pai abandonou a nossa família, minha mãe abandonou a gente também, nós fomos criados na rua, porque minha vida é essa. Eu tenho 55 anos, né? Eu mesma, nós passamos muita necessidade. A senhora perdeu tudo, só não perdeu o amor pelo próximo. Graças a Deus, graças a Deus. Que bonita. Eu sempre ia passar necessidade. Eu sempre ia sentir na fé. Passar fome. Nossa, demais. Meus irmãos entraram no mercado pra roubar pra fomeiro. Me emocionou aqui essa atitude de você ser tão bondosa. Boa tarde. E você nem conhece ele e decidiu ajudar. Eu sei. Eu sou assim. Você é assim? Eu sou desse jeito. Nossa, tinha que existir mais pessoas assim como você, Angela. Eu sou desse jeito. Só que eu quero falar pra você uma coisa, viu? É, na verdade, tudo isso que aconteceu agora aqui foi um teste do programa do Gugu. Ai, não acredito. Esse senhorzinho que tá aqui não tá prestando de nada. Tudo bem com a senhora? É o Marcelo Rezende. Olha, que grito. Coitado. Com a minha avó. A senhora me fez chorar. E eu também tô chorando. É difícil, moça. Eu também. Eu também. Quando era garoto, eu sofri muito. É duro a gente ver alguém ajudar alguém. Vamos ficar alegre, né? Logo mais a senhora me ver, eu alegro. Eu conto uma piada. Tá bom. Você não percebeu que era o Marcelo em nenhum momento, é? Não, não. Nada, nada, nada. Não percebi nada. Olha, você tá emocionado aqui, mas acho que todo mundo que tá assistindo agora, o Brasil inteiro, tá emocionado com a sorte. Tinha que fazer tudo de novo, eu chorei. Tô chorando também. Se o mundo fosse, né? A gente amar o próximo como se ama, como ama a si mesmo, o mundo ia ser muito melhor, porque isso tem a palavra amor. É verdade. É o que a senhora fez agora. Obrigada. Eu que agradeço. Amém. Amém. Outro beijo, né?